O vídeo de hoje, mostrando aqui um pouco da bagunça que tá agora esses dias, porque eu tô mexendo Em cima aqui nós tem tampa, máquina de lavar, batanquinho Só que tem poeira, não é brincadeira não, né? Que eu tô mexendo com reforma, né? Aqui é só batedor, batanquinho, né? Aqui é os fios pra rebobinar, certo? Tem fio aí espalhado aí pra um cara de lugar Ali em cima tem os batedores, ali é eles Bobina pra bomba submersa, né? Aquelas bombas, as pessoas chamam de bomba sapo, né? Aqui embaixo aqui é mecanismo, é que lavar Mangueira Polia, polia E aqui tá bagunçado, né? Tem motores aqui, bastante motor feito Tem bastante Ali é um giga digital Da gamarra É, giga digital da gamarra Aí eu tô dando aqui uma geral, sabe? E aqui é minha bancada, onde eu trabalho, né? Mas tem que ajeitar tudo Tá tudo bagunçado, aqui tem coisa que paga aqui pelo chão, que você nem imagina Aqui tá induzido, ó Tá induzido pra Pra serra mar, né? E aqui tem peça pra dar que lavar Né? Peça Aqui é onde tá as chaves Né? As chaves tão aqui Né? Tem bastante poeira Aqui é umas vasilhinhas que eu arrumei agora Pra poder botar as chaves dentro Pra numerar Deixar tudo numeradazinha Aí vou fazer o painel com as chaves Mas já deixando tudo ok já, né? E aqui também É mais peça aqui, né? Tem peça aqui de todo jeito E aí ali em cima ali tem outro painel ali, ó Que é onde eu coloco as As chaves Né? Alarme pra cá Tem ali Isso aqui tudo é chave, gente, ó Só que tá bagunçado Tô mexendo, ó Chave pra carro Né? Tem essas aqui, ó Pé densa Né? As agolazinhas É, chavezinha Da Yamaha colorida Só mostrando aqui Aqui tá bagunçado Ó a poeira aí, ó Tem que mexer em tudo aqui Né? Aqui tem carcaço aqui pra Vários tipos de modelos Aqui é da Toyota Tem que passar um pano pra terminar tudo Pra poder Organizar Isso aqui tudo é induzido, ó Show de bola, mano Então é isso aí, ó Motor pra tanquinho Novo Isso aqui é membrana que tem aqui dentro, ó Não dá pra ver, né? Só membrana Deixa eu tirar aqui um pacote De membrana Tem poeira, gente Lembrando Então é isso aí Isso aqui é O que eu já falei não é agora É bobina pra Bomba sapo Tá bom? Relaxe E aí E aí Tá bom? É?